Podcast do canal do Joel, com o papai Joel e Adri Santos. Fala, Joel. Fala, papai. Tudo bem? Tudo bem, Adri. Tudo bem e preocupado. Tudo bem e preocupado. Já até sei porquê. Hoje tem Flamengo na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E a goleada sofrida diante de São Paulo? Nem fala, Nito. Nem fala, Nito. Calma, papai. Espera aí. Não tem calma, não. Não tem calma, mas continua. Completa sua pergunta. Estou irritado. Vai. É, estou vendo. Bota para fora. No último final de semana, a goleada que o Flamengo sofreu diante de São Paulo. Te preocupa ou acha que foi um fato isolado? Fato isolado? Tomar de quatro pela segunda vez é fato isolado? Espera aí. Vamos tomar um pouquinho de chá, mate, uma coisa para você relaxar. O Flamengo fez uma partida aqui no Maraca, na casa do Flamengo. Tomar de quatro. Isso é uma coisa que nós não aceitamos. Você perder um jogo é normal e natural, mas do jeito que foi. E, porra, o São Paulo vem fazendo o Campeonato Brasileiro, oscilando, oscilando. O que você acha aí, João? O São Paulo jogou muito, o Flamengo estava errado aonde na zaga, mexeu muito. Não vou falar onde o Flamengo estava errado. Eu já falei. Isso é problema daquele treinador, cara. Eu não vou ficar aqui dando um palpite aqui. Aí, depois, os pessoal da rede social vai me meter o cacete e vai dizer que eu estou com ciúme dele. Eu já falei, eu não tenho ciúme de treinador. Tenho ciúme de mulher. Agora, porra, é normal. Isso é normal para o Flamengo? E isso já vem acontecendo há bastante tempo. Mas como o time é bom, o time vem ganhando, essas coisas todas, estava invicto. Mas não é aquela invencibilidade que você pode encher a boca. Estava jogando muito, ganhou com facilidade, aconteceu isso, aquilo, coisa, por lá. Não é bem assim. Então, você fica preocupado jogando com o Atlético Parano. Você não esqueça que eu acho que na última competição, apesar que o Atlético Parano está uma coisa horrorosa de ver, mas é futebol. Está horroroso, ué. É verdade. E a gente tem que ficar preocupado, porque a gente não sabe como é que o Flamengo vai se apresentar e qual é o time que vai jogar. Se você perguntar a torcida do Flamengo qual é o time que vai jogar, você fica preocupado. Está pequeno. Quer dizer, eu estou de fora, às vezes pode ser por contusão, às vezes pode ser por dor de cabeça, às vezes pode ser o mal-estar, às vezes pode ser problema particular. Tem uma série de motivos para você mexer no jogador. Nós temos alguns problemas de contusão, mas isso é normal para quem está disputando essa competição, as competições que nós estamos disputando. Mas o Flamengo não é time de tomar de quadro. E esse ano já foi duas vezes, meu irmão. Joel, toma cuidado, Flamengo, aquela frase. Abre o seu olho, toma cuidado. Olha, no Maracanã, eu não sei o que podia acontecer com a torcida do Flamengo, se tivesse a torcida. A torcida não está satisfeita. Só você fazer uma enquete no meio da rua, não sou eu, não. A torcida está insatisfeita. Você vai ver o que você vai ouvir. É o que eu tenho ouvido, porque as pessoas me cobram, cara. As minhas pessoas me cobram todo dia, pô. Porra, ontem eu fui aqui, fui dar uma olhada ali. Pô, que vem de torcedores do Flamengo me cobrar, porque o Flamengo tomou de quadro. Mas eu não tenho nada a cumprir, mas parecia que eu tinha que parar para conversar com o torcedor, para ter calma, para ter essas coisas todas. Mas a torcida está um pouco sem paciência. E eu acho bom a gente tomar cuidado, hein. Joel, agora referente ao jogo de logo mais aí, qual é o seu palpite? Flamengo passa? Eu acho que o Flamengo passa. Por ser aqui, pelo Atlético Paranaense, está num momento horroroso. Horroroso. Até surpresa, porque o Atlético Paranaense sempre faz boa campanha agora. Isso não quer dizer que ele vai dar mole. Ele não vai dar mole. Mas que o Flamengo passa, passa, até porque o mar está mexido. O que eu quero dizer que o mar está mexido? Se o Flamengo não passar por esse mar, ele vai se afogar. Uau. Papai. Tá bom. Agora vamos falar de Vasco aqui. O Cruz Maltino pega o Caracas lá na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. O Vasco pode empatar, que fica com a vaga, né? Você já consegue ver o trabalho do novo técnico aí, o Ricardo Sapinto no Vasco? Não vou deixar você completar a pergunta. Não, não, não e não. Eu vi o último jogo do Vasco contra o EAS. Meu Deus do céu. Eu acho que até agora está todo mundo de joelho, rezando. Porque o segundo tempo do Vasco, do clube de regata Vasco da Gama, foi horroroso. E vou dizer mais, hein? E vou dizer mais. Que fique satisfeito ou não, mas é uma pergunta. O time está gordo. Gordo. O time gordo não ganha jogo. Presta atenção no que eu estou falando. E olha, o Vasco, no segundo tempo contra o Goiás, não perdeu. Porque o papai do céu não quis que todo mundo se ajoelhou dentro do gol. O gol que o Rio Maltino perdeu dentro da pequena área, no último lance do jogo, quem tirou, quem tirou foi São Genuário. Tirou a bola. Porque a bola chutou para fora. Porque eles eram para ter tomado o gol. E o time do Vasco, rapaz, mas foi muito falho, muito ruim. Quem entra na chuva é para quê? É para se molhar. É para se molhar, meu irmão. Eu já entrei várias vezes até para tirar o clube de para ser campeão, para ganhar competições. E várias, várias vezes nós tiramos entre todas elas, que fique marcado, fique marcado. É só ver. Entendeu? E entramos em competições para ser campeões. E fomos na Mercosul e no Campeonato Brasileiro. Não foi campeonatozinho, não, hein? Mercosul e Campeonato Brasileiro. Mas eu conheci o clube. Eu conheci o clube do Almirante lá dentro até o roupeiro Severino lá dentro. Isso, eu estava nos clubes do Rio, eu tinha essa facilidade, porque eu conheci o Flamengo, o Flamengo da Lagoa Babão dentro do vestiário. O Botafogo, a gente treinava lá em Caio Martins. E o Fluminense. Então, meu amigo, Vasco, deixa eu falar baixinho para ninguém ouvir. Abre o teu olho. E te dá só um palpite para a gente, para a partida de logo mais, então. Só para a gente finalizar. Por favor, papai. Eu não vou dar o palpite contra o Vasco. Se empatar, está de bom tamanho. A gente leva. Agora, já sabe, vou rezar o tempo todo que eu vou estar atento e vou rezar para o Vasco também para sair fora dessa. Está certo. Obrigada, papai. Obrigada, galera. A gente se inscreva no nosso canal aí no YouTube. Podcast todos os dias. Obrigado, vocês que estão conectados com a gente. A verdade é essa. Apesar que nós vamos ouvir alguma coisa que vai ser contra a nossa opinião ou vou falar contra, não vai concordar. Eu não sou torcedor. Eu estou aqui para falar a verdade com os torcedores. E a verdade é nua e crua. Não tem essa. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Não estou aqui querendo emprego de ninguém. Não estou aqui fazendo cavadinha de ninguém. Não estou aqui fazendo nada. Eu estou falando que a torcida tem que ouvir. E a verdade é isso aí. Bola para frente. Vamos embora. Valeu, galera. Até amanhã. Obrigada, papai. 3, 2, 1 e... Vem com a gente. É isso.